Jurais ser eu O teu luar Brilhar só eu No teu olhar Ah Paixão, paixão Não vais fugir E será Paixão Até ao fim Só por amor Vá lá, solí Dou-te esta flor Um beijo a ti Paixão, paixão Não vais fugir De mim Será Paixão Até ao fim Paixão Paixão Não vais fugir De mim Será Paixão Até ao fim Paixão Paixão Não vais fugir De mim Será Paixão Até ao fim